Olá a todos, boa tarde, espero que todos vocês estejam bem, hoje vou aqui responder algumas perguntas e já aproveito para agradecer a todos que deixaram as perguntas, deixaram suas curiosidades e espero responder a todos, tá certo? Ah, e antes de começar, eu acredito que esse já é o meu vigésimo vídeo, estou aqui tentando responder uma pergunta de cada vez ou acaba errando alguma coisa, acaba me enganando o nome da pessoa que fez a pergunta, então assim, parece ser fácil fazer um vídeo, só responder algumas perguntas, mas não é, procurar um bom cenário, onde tem luzes, onde você fique bem, mas não é, então assim, também deixo os parabéns aqui para as pessoas que estão aí fazendo o vídeo todos os dias, tentando trazer algo positivo nesse momento para as pessoas que estão em casa, parabéns, parabéns, porque realmente não é fácil fazer vídeos, mas vamos lá, a primeira pergunta é da Maria João, onde ela diz, sente-se bem em jogar no Rio Ave? Sim, sim, sinto muito bem em jogar no Rio Ave, foi o meu primeiro clube aqui na Europa, né, onde desde a minha primeira chegada me acolheu muito bem, tanto a mim quanto a minha família, a gente se sente muito bem com o Rio Ave, também com a cidade de Vila do Conte, é uma cidade que a gente gosta muito, e o sentir bem envolve várias coisas, né, o ambiente que você trabalha, as pessoas com quem você trabalha, então eu sinto bem, eu sinto bem em estar em um ambiente como esse, e como já não é a minha primeira passagem aqui no Rio Ave, eu acho que isso também responde um pouco a sua pergunta, tá certo? Vamos lá, segunda pergunta é do Gustavo, onde ele diz, vai ficar muito tempo no Rio Ave? Gustavo, já não é a minha primeira passagem no Rio Ave, né, acho que algumas pessoas já sabem disso, mas é uma pergunta que não tem como eu te responder concretamente isso, eu gostaria de passar muito tempo no Rio Ave, porque é um clube onde eu me sinto muito bem, é um clube onde eu me sinto em casa, mas acho que como todos na vida, tem objetivos, tem metas, tem sonhos, e assim como o clube quer crescer, e como tem crescido, eu também quero crescer, ainda mais no futebol, ir para outros países, jogar em outros clubes, então assim, não tem como eu te responder concretamente isso, tá bom? Mas é um clube que eu passaria, sim, muitos anos sem problema algum, tá bom? Vamos lá para a terceira pergunta, é do Bruno, onde ele pergunta, qual é o mais rápido do vosso plantel? Qual é o mais rápido do vosso plantel? Primeiro, eu não sou, isso eu te garanto que eu não sou, mas eu também posso usar uma frase que é muito dita no futebol, que é, quem corre é a bola, então assim, eu trago isso muito para o meu futebol, onde eu tenho que fazer o jogo andar e andar mais rápido, então é onde eu uso isso ao meu favor, é lógico que a gente tem que correr, é lógico que a gente tem que cumprir os papéis taticamente bem, mas com a bola você tem que fazer ela andar mais rápido, então fica essa dica, quem corre é a bola, tá bom? Mas para responder a sua pergunta, eu acredito que seja o Mané, o Carlos Mané, eu acredito que seja o mais rápido do nosso plantel, é muito rápido, é muito inteligente, é um jogador que durante essa época já nos ajudou muito, tá bom? A quarta pergunta do Miguel B. Santos, qual é o teu sonho de criança? O meu sonho de criança foi sempre em ser jogador de futebol, desde criança sempre gostei de jogar futebol, com os meus amigos de infância, nas praças, na rua, no Brasil tem muito futebol de rua, então sempre foi um sonho ser jogador profissional de futebol, tá bom? É lógico que depois quando você atinge esse sonho, graças a Deus consegui, você tem outro sonho, tem outras metas, tem outros objetivos, mas o meu sonho de criança era ser jogador profissional de futebol. João Terroso, qual foi o míster que mais te marcou? Olha, é muito difícil escolher só o míster, só um treinador que me marcou, seja, eu acredito que seja pela positiva quanto pela negativa, todos vão te marcar e é da forma que te marca que você vai tirar lições, né? Mas graças a Deus todos me marcaram de forma positiva. Eu tiro muitas coisas boas de cada treinador, de cada míster que eu trabalhei, então assim, acho que é injusto eu escolher só um nesse momento, então eu escolho todos, todos me marcaram de alguma maneira. Eu vou estar aqui dizendo nomes e não vou estar, porque pode parecer que eu estou escolhendo um ou outro, mas todos me marcaram, todos me marcaram, tá bom? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui, só um minuto, tem várias perguntas aqui. Tiago, vamos lá. Tiago pergunta, Felipe, quem é o colega com o melhor sentido de humor? Bom, no Rio de Janeiro tem vários, tem vários. Eu acredito que é por isso que o nosso ambiente, o nosso grupo tem um ambiente muito bom. é justamente por esses jogadores com bom sentido de humor, que acabam por fazer um grupo mais alegre, um grupo onde todos se sentem bem com todos, né? Que isso no futebol não é fácil, não é fácil mesmo. Mas o do Rio Ave tem alguns e eu vou dizer dois que têm um ótimo sentido de humor. O Santos é um deles. O Santos é um cara muito engraçado, é um cara que está sempre brincando com a malta. e isso também, como eu falei, ajuda, ajuda o grupo, o grupo está unido, o grupo está feliz também, independente das situações que podem passar. E vou dizer outro que não parece, mas é muito engraçado também, que é o Diego, o Diego Lopes. O Diego também é um cara muito engraçado, é o nosso camisa 10, né? Mas, assim, tem um ótimo sentido de humor, onde também está sempre a brincar com todo mundo, está sempre chamar todo mundo, colocando uma malta para cima. Mas, assim, eu vou dizer esses dois, mas tem vários. Eu poderia dizer cinco, seis, sete. Mas é muito bom isso, porque, como eu disse, você tem um grupo feliz, você tem um grupo com ambiente legal, que eu acredito que faça a diferença nos jogos, faça a diferença no que é os nossos treinos, no que é a nossa semana, tá bom? Então, fica o dois, o Santos e o Diego. O Alas Make. O Alas Make, eu vou ter que compartilhar isso com vocês. O Alas Make é o meu tio, que está sempre aí torcendo para mim, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Chegar onde eu cheguei, lógico que teve todo também a minha determinação, a minha vontade de querer ser jogador de futebol, mas uma pessoa que me apoiou sempre e que me apoia até hoje é esse meu tio. E ele acabou também por fazer uma pergunta. Eu nem sei se o Rio Ave ou se as pessoas que me mandaram essas perguntas sabem que ele é o meu tio. que ele tem comentado em algumas coisas. É um tio que me apoiou, mas é um tio torcedor. Então, assim, está sempre interagindo, está sempre por dentro das notícias do Rio Ave. E ele deixou uma pergunta aqui onde ele diz, qual é o conselho para quem quer ser jogador de futebol? Bom, eu já respondi isso para ele pessoalmente, mas eu acredito que ele fez essa pergunta porque ele também tem um projeto lá na minha cidade onde ajuda alguns garotos com futebol, onde alguns garotos também talvez vão assistir esse vídeo e queiram ouvir de mim qual é o conselho que eu dou para quem quer ser jogador de futebol. Bom, você vai encontrar muitas dificuldades, mas suas dificuldades não podem ser maior do que a sua vontade de se tornar um jogador de futebol. Eu acho que, assim como na vida, assim como em qualquer outra área, em qualquer outro trabalho, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar obstáculos, mas quando a gente coloca um sonho, uma meta, um objetivo, a nossa vontade tem que ser maior que qualquer isso. Então, um conselho, porque tem vários conselhos, até porque cada um vai passar por uma dificuldade diferente, mas vai passar por alguma dificuldade. Mas um conselho que eu deixo para quem quer ser jogador de futebol, é isso. Que a sua vontade seja maior do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar, ou qualquer obstáculo. Tá certo? Não sei se eu respondi todas, mas eu... Não, não. Eu acho que tem mais... mas tem algumas aqui. Vamos lá. Essa aqui é boa. Tiago Laureano. Tiago Laureano diz assim, Crack, que comida mais gostas em Portugal? Obrigado pelo Crack. E também a pergunta é muito legal, porque também sai um pouquinho do futebol, né? Quer saber um pouco da comida que eu gosto aqui em Portugal. E assim, são algumas, mas eu vou dizer uma também, que é o bacalhau com natas. Eu gosto muito. Eu e a minha esposa ficamos em um hotel que servia muito isso. e a gente gostou, a gente comia sem problema nenhum e até hoje a gente comenta sobre isso, que foi uma comida que passou a ser uma das que a gente mais gosta em Portugal. O bacalhau com natas. Deixa eu ver outra... Bom, J. Diniz. J. Diniz, eu não sei se é João, se é Joaquim, se é José, mas J. Diniz pergunta o que faz para manter a forma física? Bom, o Rioave já há algum tempo, logo quando teve essa parada do campeonato, quando a gente não poderia ir para o clube para poder treinar, o Rioave junto com o staff, com a comissão técnica, com o preparo do físico, com as pessoas que trabalham no ginásio. Acredito que também queria aqui já aproveitar para agradecer a todos eles também pelo trabalho que tem feito com a gente, que é nos fornecer o máximo de formações para que a gente também mantenha a nossa forma física. Então, o Rioave nos passou um plano e nos passa um plano semanal para que a gente possa não perder a nossa condição física até porque a gente não sabe quando vai regressar. Então, temos um plano por semana para poder manter a nossa forma física. Está certo? Vitor Vieira. Vitor Vieira. É uma pergunta também muito interessante. Vocês consideram uma pessoa positiva? Por quê? Sim, quando a gente eu acho que quando a pessoa vai crescendo, vai criando uma certa maturidade, tendo as experiências da vida e com as dificuldades que vamos enfrentando, eu acho que é super importante, super importante você se tornar também uma pessoa positiva. Por quê? Porque assim como eu respondi o conselho para ser um jogador de futebol, eu também incluo nessa pergunta que a positividade, o ser positivo vai fazer com que a sua vontade de sair ou de passar pelas dificuldades seja mais leve, que você passa e aprenda, que você se torne uma pessoa mais forte. Eu acho que eu já passei por algumas dificuldades, eu vou dizer uma por exemplo, que eu já lesionei o meu joelho, já tive uma ruptura do ligamento cruzado, onde eu entendi que eu teria que ser uma pessoa positiva, porque é isso que pessoa, uma pessoa positiva, mas como assim uma pessoa positiva? É você ter uma mente forte, é você olhar para aquele momento e tirar lições disso, é você para mim ser positivo é isso, é você em meio às dificuldades você ver as coisas boas que estão acontecendo, as lições que você pode tirar de cada situação, e por exemplo, essa minha lesão me fez ser uma pessoa positiva, ainda mais, eu acredito que eu já era uma pessoa positiva e essa lesão me fez ser uma pessoa ainda mais positiva, uma pessoa mentalmente mais forte, então assim, eu me considero uma pessoa positiva sim, e te disse esse exemplo da minha lesão, o porquê que você perguntou, e também aconselho que as pessoas nesse momento, já aproveito, já junto uma coisa com a outra, nesse momento de pandemia, nesse momento que estamos enfrentando, que seja pessoas positivas, que seja pessoas que influenciam as pessoas serem positivas, e não olharem só para as notícias de uma forma de medo, uma forma negativa, então que nesse momento possamos influenciar as pessoas serem mais positivas, serem mentalmente mais fortes, procurar fazer coisas que não fazíamos, e isso vai tirar, ser positivo tira sua ansiedade, tira a vitimização dos problemas, já estou juntando o futebol com outra área, mas é isso, acho que as áreas interligam, porque ser positivo independente do futebol ou de outra área é muito importante, tá bom? Eu acho que já acabei, tem uma aqui ou outra, mas eu acho que o vídeo também já está um pouquinho longo, e eu fico por aqui, eu termino com essa pergunta do Vitor Vieira. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter sido claro, ter sido eu, e espero ter respondido as suas perguntas com clareza, tá bom? E para acabar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem justamente sobre essa positividade por esse momento que estamos passando, seja uma pessoa positiva, que possamos ser uma pessoa positiva, que possamos ser mentalmente fortes, para quando tudo isso passar, possamos ser uma nova pessoa, que possamos ser um novo jogador, que possamos ser... Olhe para sua área, olhe para aquilo que você trabalha, e depois que isso passar, a positividade tenha te feito outra pessoa. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, e aproveitando também para agradecer a todas as pessoas, a todas as pessoas que... dos hospitais, a todos os enfermeiros, a todos os médicos que estão na linha de frente, ajudando todas as pessoas nesse momento difícil, tá? Deixo aqui o meu agradecimento, o meu, da minha família, acredito também, de todas as pessoas que estão acompanhando isso, que eu acho importante também ser grato e reconhecer o trabalho que eles estão fazendo, tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado, e fica aqui um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, até a próxima!